Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar Eu me chamo carboeira, cidadão, pra não quebrar Quem é lá sou eu, quem é lá sou eu Quem me vai fazer o carboeira sou eu Eu me chamo carboeira, cidadão, eu também lhe digo meu Eu me chamo carboeira, cidadão, eu também lhe digo meu Quem é lá sou eu, quem é lá sou eu Quem é lá sou eu, quem é lá sou eu Quem é lá sou eu, quem é lá sou eu